Saudações meus camaradas gamers Vocês sabem aí que o SEGA Mega Drive teve várias versões e muito mais ainda seus clones derivados de seu hardware e com esse tipo de assunto eu vim aqui fazer um vídeo porque eu estava pesquisando aí no site segaretro.org que eu estou deixando aí o link para vocês dar uma sacada para quem curte o Mega Drive e outros consoles também se tiver interesse eu vou trazendo aqui 5 clones que eu achei bem interessante do Mega Drive nem por aqui apareceu então sem mais delongas vamos começar aqui com esse que eu achei o design muito foda o The New Mega Drive ele foi lançado lá em 98 e é um console baseado no hardware do SEGA Mega Drive vendido apenas na Coreia do Sul além de seu design estiloso faz com que o console seja único e o tal aí foi distribuído pela empresa de eletrônicas com sede em Seul de nome Nasu Zagbo não sei se é assim que se pronuncia mas pode ser chamada também de Nasu Eletronics Co-Limitada visualmente o New Mega Drive é diferente de qualquer outra versão do Mega Drive vista aí o console tem aproximadamente o mesmo tamanho que o Mega Drive 2 medindo 22 cm por 20 cm vendo esse modelo de console clone ele é bastante diferente mesmo vindo na cor preta e possuindo o nome Mega Drive em sua versão asiática de um lado o logotipo com dizeres Elite e do outro uma referência ao hardware interno ao qual ele foi baseado que aqui é a SEGA né esse modelo asiático aí já vinha com as saídas RF e AV muito parecido com o Mega Drive 3 e acompanhava também um controle de 6 botões similar aos piratinhas que eram vendidos por aqui no Brasil segundo as minhas pesquisas sobre esse modelo não se sabe ao certo se ele foi oficialmente lançado sobre a licença da SEGA mesmo contendo o logo da mesma na caixa e no próprio console então fica aí né como o primeiro e que eu achei bastante foda o design esses caras aí trabalharam bem eu gostei então vamos pro próximo que se chamava ou se chama ainda né se tiver por aí o Nodritu FX16 é mais um lá lançado apenas na Coreia do Sul pela Unitec parece ser um híbrido junção bizarra do Playstation 1 original e um SEGA SAT que vem com um joystick de 6 botões muito parecido também com o 3D Pad do Saturn o analógico lá que era especialmente pro jogo Nights esse videogame vinha com 30 jogos na memória mas por alguns erros de tradução não se sabe ao certo quais jogos estavam incluídos supostamente muitos dos games deles eram repetidos e também havia entrada para cartuchos asiáticos da versão do Mega Drive original esse é mais um que me chamou a atenção por ser um console tipo Frankstein como diz aí meu camarada A2R do canal Nostalgia Game assim feito com pedaços de outros consoles que existiram pulando já pro próximo Mega Drive One é um console não licenciado visto principalmente na Rússia tem um design semelhante ao PS1 Baby da Sony e também o controle que acompanha o game é um clone do primeiro joystick visto no Playstation 1 as informações sobre ele são muito poucas na verdade só isso mesmo aí que disse anteriormente mas dá pra ver que foi um PlayStation da vida lá para as bandas da Rússia da hora não? já o próximo é um tal de Modern Major outro sem licença e pelas minhas pesquisas é muito raro viu que segundo o site SEGA Retro ele combina as características de um SEGA Mega Drive japonês com o Nintendo Famicom de 8 bits funcionando com ambos os cartuchos das duas marcas da SEGA e Nintendo aí eu já discordo porque ele me pareceu muito mais semelhante ao joystick Power Stick Arcade do Mega Drive no entanto o próprio console é o joystick né? pode ser que ele seja o primeiro videogame a unir dois sistemas em um só não dá pra se saber ao certo porque as informações não tem muitas sobre ele e não tem data de lançamento e ele vinha aí com entradas para cartuchos de Mega Drive e Famicom japonês o nosso camarada aí também foi lançado na América do Sul com o nome de Mega 16 Plus o sistema afirma que é um console de 24 bits sendo que o processador do Mega Drive 16 bits e 8 bits do Famicom estão presentes nele então tá aí né o primeiro console de 24 bits que foi lançado não exatamente 24 por inteiro logo 16 mais 8 vocês entenderam né o que eu quis dizer um aqui que me chamou a atenção pelo fato dele ser vamos dizer o primeiro também clone do Nintendo Wii com aqueles tipos de jogo lá que você se movimenta muito esse também é bastante raro do Mega Drive lançado exclusivamente na América do Norte em 1993 por um preço de 299 dólares com a versão atualizada que tava pra sair no ano seguinte mas pelo visto eu acho que não saiu não estima-se que apenas mil unidades foram fabricadas informações sobre eles são também muito escassas mas o gaming que acompanhava o console aí chamado World Back Journey também era considerado e é até hoje muito raro comecei falando aí de alguns detalhes do console e nem disse o nome do bicho aí ó ele se chama o Red Beat Personal Trainer olha e ele era capaz de rodar qualquer game da Sega Genesis os cartuchos americanos e também veio junto um software de exercícios e sensores de movimento como dá pra ver aí no vídeo que só são compatíveis com essa unidade aí de videogame ele funciona desse jeito um sensor pode ser conectado ao aparelho que monitora os batimentos cardíacos do jogador que por sua vez controla a velocidade da tela do jogo desse game aí do Kangaroo Joe com o objetivo de manter o seu batimento cardíaco em um determinado nível pelos movimentos do personagem aí no game apesar de não ser uma exigência o aparelho foi fabricado para ser usado em conjunto com equipamentos de exercícios conhecidos como por exemplo esteiras, bicicletas, egométricas e outros aí né não sei como era mas foi eu não tenho muita informação dele aqui não é onde eu procurei aqui no site eu não quis procurar em outro lugar foi isso aí que eu achei mas de todo modo é interessante assim como o cartucho incluído do Outback Joe assim como o cartucho incluído do Outback Joe outros estavam para ser lançados como o Hockey 93, Outlander, PGA 2 Golf e até o Hatcher of Jim que também foram planejados para usar esses recursos do console aí baseado nos seus batimentos cardíacos que onda não esse aparelho aí dá para usar no hospital tá aí uma coisa que esses anos todos eu não ia ver se não procurasse muito interessante mesmo esse foi um vídeo assim até diferente mas eu acho que eu já fiz um parecido que era aquele, as minhas versões do Mega Drive não, mas tem muita viu tanto oficiais da SEGA, Tectoy versões europeias, asiáticas como seus clones que tem muito viu muitos não saíram dos seus países de origem só a partir depois de colecionadores né que optaram por ir atrás deles mas mesmo assim se gostou do vídeo não deixe de avaliar aí dá seu comentário aí suas dúvidas e coisas do tipo e se não tá ainda aí no veios se inscreva aí que dá um desce e vê e tem muito mais alright thanks for all valeu